E olha, o incêndio acabou destruindo um galpão lá em Herval Grande. É destaque no site do jornalbondia.com.br. Olha, no final da tarde deste sábado, os bombeiros voluntários de São Valentim e o Corpo de Bombeiros Militar de Nonuai foram acionados para combater um incêndio em uma propriedade na comunidade de povoado 7 de setembro, no interior de Herval Grande. No local, os bombeiros constataram que o fogo havia se espalhado por um galpão, onde também estava estacionado o carro da família. Mas devido à distância, não foi possível salvar nada. Para o controle das chamas, a prefeitura do município chegou a auxiliar disponibilizando um caminhão-pipa com 6 mil litros de água lá no local.